Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Celina Alves do site Luxos e Luxos e esse é o nosso canal Luxos e Luxos Web TV. Sejam todos bem-vindos. Hoje a dica é especialmente para as mulheres, porque esse é um problema que afeta normalmente as mulheres e muito menos os homens. Para quem não conhece, eu estou falando sobre a síndrome do túnel do carpo. Para quem não sabe o que é isso, é quando a gente fica com dor e formigamento no punho. E às vezes a gente confunde com outros problemas. Essa dor e esse formigamento no punho, que é onde fica o carpo, ele acaba pressionando os tendões das mãos. E onde dá uma dor terrível. E muita gente acaba não procurando um médico. Mas gente, isso interfere na qualidade de vida, tá? Porque às vezes analgésico não resolve, fisioterapia às vezes não resolve. Então, esse problema às vezes pode ser cirúrgico. Apesar de não existir uma causa científica, ninguém sabe exatamente por que isso acontece. Sabe-se apenas que o nervo mediano, que fica dentro desse túnel do carpo, que fica aqui no punho, ele pressiona os nervos e os tendões e por isso dá essa dor e esse formigamento na mão. E nem sempre isso aparece em exames. Precisa fazer alguns exames aí, um pouco mais elaborados. Enfim, hoje a dica é, se você sente uma dor aqui no punho e um formigamento, não fique achando que não é nada, que é tendinite, gursite. Enfim, procure um médico, que quem melhor vai te dizer o que é isso. Mas, de repente, pode ser justamente essa síndrome do túnel do carpo, que é essa compressão dos nervos e dos tendões das mãos, que é uma dor horrível e compromete realmente a qualidade de vida, principalmente das mulheres. Isso dá muito pouco em homem. Então, a dica de hoje é procure um médico. Na verdade, a gente deve procurar um médico a cada três meses. A cada três meses a gente deve passar em consulta médico para fazer um check-up. Na verdade, um check-up seria uma vez por ano, mas esse check-up é mais assim de exames de rotina. São exames laboratoriais, para mulheres exames de mama. Claro que tem a partir dos 40, se não me engano, mulher, né? Homens próstata também a partir dos 40, mas se você tiver um problema antes, é melhor procurar antes. E no caso da síndrome do carpo, se você tiver esse formigamento, essa dor nos punhos, procure um médico, que de repente, no seu caso, é cirúrgico e você acaba se livrando desse problema. E outras vezes, se o caso é mais leve, é uma fisioterapia e remédios à base de corticoide, pode resolver ou pode amenizar a dor. Eu não sei se ele tem cura total. Eu acredito que não. Na verdade, isso que eu estou falando, eu não sou médica, eu não sou ortopedista. Essa é uma dica do ortopedista Agnaldo de Oliveira Júnior, que faz parte lá do corpo de médico do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos. Ele é ortopedista e é ele que está dando essa dica aqui sobre a síndrome do túnel do carpo. Que nem eu sabia, já tinha escutado falar do carpo, desse túnel do carpo, mas não sabia que formigava os punhos. Eu sabia que dava dor, mas eu não sabia que era exatamente no punho. Mas é no punho, gente. Dá dor e formigamento, porque acaba as paredes engrossam, as paredes do carpo engrossam e acaba pressionando os tendões, os nervos e acaba dando essa dor horrível que muitas mulheres sentem e não sabem o que é. Então, se você tem essa dor no punho, procure um médico para ver se você sofre aí da síndrome do... como que é? Eu esqueço do nominho. Síndrome do túnel do carpo, que é essa região que fica aqui no punho. E acaba formigando e dando dor, dando dor aqui nas mãos, acaba vindo a dor aqui para os tendões, enfim. Ninguém gosta de conviver com dor. E é um tipo de dor que é constante. Às vezes, até tomando analgésica, a dor não passa. Por isso, precisa recorrer à cirurgia. Por isso que eu vim aqui dar a dica. Se você está sentindo esse tipo de dor, junto com formigamento, procure um médico para saber exatamente o que você tem aí nos punhos e melhorar a qualidade de vida. Porque ninguém aqui quer ficar com dor de noite, noite e dia, porque é horrível, né? E às vezes as pessoas acabam não indo no médico por X problemas ou questões mais relevantes ou menos relevantes. Acabam não indo ou por falta de contênio, enfim. Nem todo mundo costuma ir ao médico com certa frequência. Mas quando tem dor, eu acho que aí todo mundo acaba indo, né? Eu não gosto de ficar com dor. Claro que uma dor de cabeça, uma coisinha mais à toa, a gente põe em casa. Mas dor frequente nos punhos e junto com formigamento, não fique em casa tomando analgésico, esperando passar não, porque pode complicar o negócio, tá? De repente, seu caso é cirúrgico e você não sabe. Então fica aqui a dica, que não é minha. Na verdade, a dica é do ortopedista, o doutor Agnaldo de Oliveira, lá do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Você só não esqueça de deixar aquele like, aquele joinha amigo, se inscreva no canal e ative o sininho para saber todas as vezes que eu estiver online, lá no Bate Pop com a C, nas nossas lives diárias. E também ativando o sininho, você recebe os vídeos em primeira mão e vai ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo. E está tendo vídeo novo praticamente todos os dias, você não vai perder, né? Eu fico te aguardando no próximo vídeo ou na próxima live. Super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!